Mais uma que explodiu Estou me dá Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje tu Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho, vim pra aquele jeitão Fala que não me ama mais não laga Beijinho na boca Chame o cabelo, tira a minha roupa Faz bem gostosinho, vim pra aquele jeitão Descilado, bota pra cima, vou Falou mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no pra, que tô com o meu Fica aí cuspindo no pra Quem? Falou mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no pra, que tô com o meu Bota a mão da cima, Marcelo Laca Ou embaixo da E fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala bebezinha que até hoje vou me dar Pode falar, pode falar Mas fala mal senhora que até hoje tu beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga E beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu 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 Fica aí cuspindo no prato que tu comeu